Cadê o grito da galera? Na festa tá o bicho Ela quer mexer E dançar comigo Eu tô ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som Porque o bicho tá pegando Eu tô ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som Porque o bicho tá E é o bicho E é o bicho DJ aumenta o som Ela quer dançar comigo E é o bicho E é o bicho DJ aumenta o som E ela quer dançar comigo Pra o play DJ Pra festa começar Ela chegou chegando Com vontade de dançar Aumenta o som Aumenta o som A festa tá o bicho Ela quer mexer E dançar comigo Eu tô ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som Porque o bicho tá pegando Eu tô ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som Porque o bicho tá E é o bicho E é o bicho DJ aumenta o som E ela quer dançar comigo E é o bicho E é o bicho DJ aumenta o som E ela quer dançar comigo E é o bicho É o bicho E é o bicho Bate na palma, galera Bate na palma, galera Bate na palma, galera Bate na palma, galera Eu tô ligando Ela tá me olhando E de aumento o som Porque o bicho tá pegando Eu tô ligando Ela tá me olhando E de aumento o som Porque o bicho tá E é o bicho E é o bicho E de aumento o som Que ela quer dançar comigo E é o bicho E é o bicho E de aumento o som Que ela quer dançar comigo E é o bicho 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 Obrigado.